Homem-Aranha, Mary Jane. Cara, como é legal isso na sua voz, cara. É, e você sabe que assim, é um... Você fala, às vezes eu chego num lugar, e aí eu falo e a pessoa fica meio perturbada, né? Isso tem acontecido com mais frequência ultimamente. A pessoa fica meio assim, assim, ai meu Deus, o que essa pessoa tá pensando? Aí de repente ela manda, você tem uma voz dubladora? Aí eu, é, é porque eu sou. Ah, mas... Aí ela fica pensando, você conhece o Homem-Aranha, o filme? Aí ela arregala o... Ah, Mary Jane é... Mas, mas é a minha voz, não tem aquele momento imita aí. Não tem. Porque é a minha. É imita aí, não, é a minha voz. Tipo, você fala, Parker, ah, é, pronto. E é um filme que passa toda hora na televisão, ainda passa bastante, e as pessoas imediatamente linkam, né? É. E elas vão puxando do arquivo. Ai, você faz aquilo... Nossa, Rapunzel é a mesma da Pérola. Começa a dar um, né, um bug. É. E vai juntando tudo. É, não, a sua voz é daquelas vozes que a gente ouve toda hora, né? Realmente, assim, você liga a televisão, você vai pro streaming, a gente ouve tua voz em muita coisa, né? Você já tem uma... Quanto tempo você já dubla? 31 anos. 31 anos, cara. 31 anos, e assim, você não é uma dubladora de 31 anos que dubla pouquinho, né? Você é uma dubladora de 31 anos que dubla muito. Sim, tem um monte de personagem, né? Nossa, tem um monte de personagem, né, cara? Tua vida, assim, de agenda deve ser uma doideira, né? Você deve dublar, tem que ter um... É, tem que ter assim. Claro, tem épocas que mais, menos, assim. Tem épocas que mais, tem épocas que menos. Agora ando bem facinha, inclusive. Bem facinha. Mas tem épocas em que a gente fica... Tuito. Nossa, cadê? Espera aí, espaço na agenda. Queria que o dia tivesse mais horas pra poder encaixar. Faço ideia. É, muito doido. Essa personagem, você tem uma afetividade legal com ela, assim? Maior, assim? Eu gosto, é chodozinho. Que eu acho muito, muito legal. Muito legal. Porque foi uma das primeiras, assim, de um universo de super-heróis, né? Teve o Quarteto Fantástico também, que eu fiz a Mulher Invisível. Mas eu acho que a Mary Jane tem o... O Homem-Aran é um super-herói muito legal. É. Eu gosto, bastante. O romance, a história de amor deles, eu acho muito legal. Cara, muito legal. Eu gosto de assistir coisas fofas, assim. É. Eu gosto. É, muito bonita. E aí, eu tenho um xodozinho pela Mary Jane. Eu acho ela fofinha. É. E ao mesmo tempo, cara, ela consegue ter uma coisa, assim, de fofa, romântica, mas é engraçada também. É. E é uma coisa que eu tenho na minha personalidade. Exato. A coisa do humor. É. A coisa da palhacita. É. Eu sou bem palhacita. É. Ah, rola uma escalação, talvez, assim, quando te chamo, já pensando. É, quando eu comecei a dublar, eu fazia muita menina inocente. As menininhas inocentes, princesinhas e tal. E depois de um tempo, eu comecei, eu falei, não, peraí, gente. Tem muita menina fazendo menininha inocente. Não, vamos mudar isso aí. É. E aí, eu lembro que começaram a me dar papéis mais desafiantes nesse sentido. Tipo, não, muito boazinha, muito menininha, etc, etc, etc. Não, vou dar uma vilã, vou dar uma personagem mais barraqueira, vou dar uma personagem mais pra te testar mesmo. Pra você sair desse lugar, né? E até, eu tenho muita gratidão pela Sheila Doffman, porque ela foi uma pessoa que fez esse, ela me ajudou nessa virada, né? De me colocar pra fazer personagens que, né, esse personagem não é pra ela. Não. Vamos lá. Vai. Faz. Você vai conseguir. E aí, eu fui me testando nesse lugar e dali, eu falei, ah, pronto. Adoro. Quanto mais louca, mais eu me divirto. Tem aquela louca difícil, assim, de dublar. Que você pega e fala, hum, nossa, isso vai dar um trabalho. É, eu gosto. É isso que eu gosto de fazer. Bem louca. E te dá uma versatilidade que você pode também alcançar. Tem isso também, né? Que, às vezes, essa parte de fazer uma coisa romântica e que tem comédia, não é pra qualquer um. É, difícil, né? Às vezes, você perde a coisa da comédia ali. Fazer esse time, né? Ela é uma atriz muito difícil, talvez, de ser dublada pra algumas pessoas, porque pode perder muito essa sutileza. Sim. Porque ela não é um escrachado. Não, ela tem um mais soft. É, mais soft. E esse softzinho eu acho bem difícil de pegar, assim. É, o que é mais sutil é mais difícil de fazer. É. As interpretações mais contidas, elas também são bem difíceis. É, é. O sussurrado que passa raiva, por exemplo, porque ele é contido. É. É muito difícil você passar só com a voz aquilo. Porque o ator teve toda uma preparação, ele teve todo um ensaio. Ele tem um gestual, ele tem um... O take da câmera favorece aquele momento, né? E a gente tem só a voz pra passar aquilo, né? E é muito estudo também, muito trabalho de fono, de conhecer a voz, de saber até onde eu posso ir. Ou eu posso passar desse limite? Quais são os meus limites? Eu me testo todo dia. Todo dia. Pode ser o trabalho mais simples. A batalha nunca tá ganha pra mim. É. Nunca. É, o que dá também, se a gente não fizer isso, acho que cai um certo marasmo, né? Você começa a entrar no automático ali de fábrica de salsicha que... E aí, você fica previsível. É. As pessoas sabem. Tudo bem. Depois de um certo tempo, as pessoas sabem o que elas vão encontrar. Elas sabem o que elas querem de você. Quando o diretor te escala, ele sabe o que você pode entregar. Mas eu gosto de surpreender. É. Eu gosto sempre de surpreender. É, que legal. Pra mim, nunca tá... Ou mais ou menos, pra mim, não serve. É. Tem que ser assim. Acho que rola uma dopamina, né? É. A voz é uma eterna descoberta, né? É uma ferramenta incrível. Eu gosto de explorar. 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 Eu gosto de explorar.